Eu pretendo te encontrar Diz se vai rolar Minha vida anda tão corrida Mas sei lá, o tempo não diz mais E o que vamos fazer? E o que me importa é o tempo gasto Pra dizer que eu quero ver você vindo Vindo pra mim Eu quero ver você Como eu nunca vi Não te prometo amanhã Mas hoje Eu pretendo te encontrar Diz se vai rolar Minha vida anda tão corrida Mas sei lá, o tempo não diz mais O que vamos fazer? E o que me importa é o tempo Gasto pra dizer que eu quero ver você vindo Vindo pra mim Eu quero ver você Como eu nunca vi Até porque O tempo não diz mais E eu não quer a paz Eu quero é a bagunça Que teu corpo faz O tempo não diz mais E eu não quer a paz E eu não quer a paz Eu quero é a bagunça Que teu corpo traz E eu não quer a paz Eu quero ver você vindo E eu não quer a paz E eu não quer a paz E eu não quer a paz Eu pretendo te encontrar Diz se vai rolar Minha vida anda tão corrida Mas sei lá Acho que ficou bonito E eu não quer a paz Eu tô mal